Olá pessoal, vamos falar agora sobre o assunto mais cobrado em concursos públicos, provas em processo penal. A gente vai tratar aqui da teoria geral da prova, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente entender, tratando sobre sistema de avaliação de prova, gestão das provas, prova ilícita, e eu recomendo que sobre as provas em espécie vocês façam a lei fruta do CPP, porque costuma ser cobrado a literalidade da lei, tá? Então a gente vai começar aqui com provas, então, teoria geral da prova. A gente começa com o artigo 155, o primeiro dispositivo do Código de Processo Penal e um dos mais importantes, porque ele vai trazer uma série de informações para vocês. Ele vai falar que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação, a gente já tem aqui então o nosso sistema de avaliação das provas, né, livre convencimento motivado, da prova produzida em contraditório, então ele está te falando aqui que prova só é aquela que é produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente aqui é que o legislador andou mal, né, porque quando ele fala que não pode fundamentar exclusivamente, ele fala que pode desde que você traga elementos dos autos. E isso gera algumas críticas, o professor André Nikoliti fala que se o julgador, ele precisa se valer dos elementos do inquérito, isso significa que ele não tem provas suficientes produzidas em contraditório para condenar, ele precisou se valer do inquérito para poder efetivamente condenar o acusado. Então ele, na prática, ele condenou com base no inquérito, mas ele é admitido e é extremamente utilizado pelos magistrados de forma bastante tranquila, bastante ampla, tá? E ele vai te dizer então que os elementos escolhidos na investigação são meramente elementos informativos. O juiz poderá, por outro lado, condenar com base exclusivamente nos elementos informativos da investigação, quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis e antecipáveis. Isso significa o quê? Geralmente é uma prova pericial, por exemplo, que precisa ser realizada naquele momento. O exemplo mais claro dessa é o exame de etilômetro do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Se eu não realizar o etilômetro naquele momento, eu não vou ter como realizar depois, porque eu só preciso saber se a pessoa naquele momento estava embriagada e conduziu o veículo automotor. Se ela ficar embriagada depois e não conduzir o veículo automotor, isso não me prova nada. Então a prova tem que ser realizada ali e ela basta então para a condenação com base no artigo 155. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que é estado das pessoas? É idade, nascimento, estado civil. Isso são questões relacionadas a quem a pessoa é. E essas provas vão ser provadas via de regra pela lei civil. Segundo a lei, era exclusivamente pela lei civil, mas o STJ já modificou esse entendimento para entender, por exemplo, que a maioridade pode ser comprovada por base de outros meios. Então o barra não precisa, por exemplo, da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do adolescente para comprovação de um crime de corrupção de menores. Se eu tiver as declarações dele lá na oitiva dele, na barra da infância e da juventude, demonstrando que ele tem menos de 18 anos, eles entenderam que isso é suficiente para o reconhecimento da menoridade do adolescente. Artigo 156. Esse aqui é bem interessante, ele é bem importante porque ele vai tratar do ônus da prova e ele vai trazer um resquício do nosso sistema inquisitório. A prova da alegação incumbirá quem a fizer. E nesse ponto aqui, parcela grande da doutrina, a maior parte da doutrina entende que, por exemplo, a acusação cabe comprovar a acusação. Mas se eu trago uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade, sou eu, defesa, que devo comprovar. Como se fosse um ônus da prova, então, né, para a alegação de excludente. Eles trouxeram uma ideia lá no processo civil que as causas modificativas e excludentes do direito do autor devem ser comprovadas pelo réu. E aqui, então, essas excludentes devem ser comprovadas também pela defesa. Tem entendimento minoritário no sentido contrário. O professor Aurílopes Júnior, por exemplo, entende que o fato típico, inícito e culpável, é aquele fato em que há uma tipicidade formal e material, não há excludente de licitude, então, a rigor, a acusação tem que comprovar a ilicitude do ato, comprovando a ausência das excludentes, e é um fato culpável. Então, os três elementos seriam de atribuição e responsabilidade da acusação. Embora esse seja um posicionamento interessante para a prova de defensoria pública, especialmente segunda e terceira fase, não é o posicionamento predominante na doutrina, tá? E a jurisprudência também entende de forma mais pendente a esse entendimento de que a defesa deve comprovar as excludentes. Então, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, né? Então, a gente já viu aqui que o ônibus da prova é das partes, a tudo o que elas disserem, e que o juiz pode de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Pode ele também determinar, no curso da instrução ou antes de provere sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, tá? Sistema de avaliação da prova. Nós temos aqui três sistemas de avaliação da prova. Primeiro, o sistema da íntima convicção. Segundo, o sistema da prova tarifada ou certeza moral do julgador, pode vir com esse nome também. E o terceiro é do livre convencimento motivado ou persuasão racional. O sistema da íntima convicção é aquele em que o julgador se convence, mas ele não precisa motivar a decisão dele. Esse sistema, como vocês já sabem, não foi adotado pela Constituição Federal para os juízes togados, mas foi adotado sim para os juízes leigos. Então, no tribunal do juro, o jurado não precisa motivar as suas decisões e lá é um remanescente do sistema da íntima convicção. O sistema da prova tarifada era o sistema ordinário lá do sistema inquisitivo. A gente viu isso, inclusive, no nosso primeiro encontro. Segundo o sistema da prova tarifada, cada prova tem um valor específico, uma tarifa específica e aí nós fazemos a soma, quase que um cálculo aritmético e chegamos a um resultado sem que o magistrado tenha que pensar efetivamente se há ou não a demonstração da culpa do acusado. Esse sistema, ele tem um remanescente no nosso ordenamento jurídico no exame de corpo de delito. Então, quando a lei fala que a lesão, a materialidade do crime que deixa vestígio, ela só vai ser comprovada pelo exame de corpo de delito, ela está, então, definindo uma tarifa para essa prova. Teve o exame de corpo de delito, está aprovado. Não teve o exame de corpo de delito, não está comprovado. Mas atenção, tá, gente? Tem uma mitigação na própria lei para essa tarifa que entende que a prova testemunhal pode suprir essa ausência quando o crime não deixar vestígios, aliás, quando esses vestígios estiverem desaparecidos. Porém, a jurisprudência tem entendido, ainda oscilando, que esses vestígios não podem ter desaparecido por causa, né, não pode ter dado causa pela própria autoridade policial. Então, se houve, por exemplo, uma desídia da autoridade policial, eu não posso suprir esse exame de corpo de delito pela prova testemunhal. E, por fim, nós temos o nosso sistema que é adotado pelo artigo 155, como vocês viram, que é o livre convencimento motivado. O juiz é livre para se convencer com o arcabouço probatório produzido, mas ele tem que motivar por que ele está decidido naquele sentido. E agora, quando a gente começa a falar em estandar probatórios, a gente entende que tem um nível de suficiência que deve ser atingido e ele vai ser atingido de forma motivada. Então, se o juiz não trouxer motivação suficiente, esse estandar probatório pode ser derrubado pela instância superior. Então, tem que haver a verificação intersubjetiva desse estandar probatório. Esse juiz tem que chegar à mesma conclusão que o tribunal chegaria, por exemplo, e é por isso que ele deve motivar a sua decisão. Se essa motivação for extremamente frágil, o tribunal pode entender que o nível de suficiência probatória não foi atingido e afastar, então, aquela condenação. Tá bom? Próximo ponto. O ponto mais cobrado, então, em custos públicos, que é o ponto que diz respeito às provas ilícitas. A vedação às provas ilícitas está na Constituição Federal, mas também está no Código de Processo Penal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o artigo 157 prevê que são consideradas provas ilícitas aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, não há aqui uma diferenciação entre uma... Ah, a prova constitucional, ela é mais ilícita do que aquela prova legal. Não. Todas aquelas, tanto a que viola a Constituição quanto a que viola o termo legal, ela é considerada ilícita para fins, então, do Código de Processo Penal. E aí, no artigo 157, parágrafo 1º, ele vai trazer a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é a teoria dos frutos da árvore envenenada? Nada mais é, pessoal, do que a ideia de que se eu tenho uma árvore que está toda ela envenenada desde a raiz, não tem como os frutos que saem dela, os frutos que caem dela, estarem bons, né? O veneno, ele vai na seiva da árvore, ele vai atingir tanto as folhas quanto as frutas, quanto as flores que eventualmente venham dela. Então, toda aquela árvore, todos os seus frutos estão contaminados. Isso significa que se eu tenho uma prova ilícita, todas as provas que derivarem dela, os frutos que derivarem dela, também estarão igualmente contaminados. E também deverão ser igualmente afastados do processo e do conhecimento do julgador. O artigo 157, parágrafo 1º, prevê que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Então, aqui a gente está falando da teoria da fonte independente, que a gente vai explicar mais um pouquinho no próximo slide. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Aqui, em que pese eles usarem o nome fonte independente, na verdade, eles estão dizendo aqui a teoria da descoberta inevitável. A gente vai explicar já já. Teoria da fonte independente da descoberta inevitável. Bom, como eu falei para vocês, o artigo 157, parágrafo 1º, ele traz aqui a nossa teoria da fonte independente. E nada mais é, gente, a teoria da fonte independente, fonte independente, igual a diferente nexo causal. Então, na verdade, não é uma derivação. Se o nexo causal ele é diferente, significa que essa prova foi obtida por outra fonte. Então, ela não é necessariamente uma exceção a essa teoria dos frutos das águas e minerais. Não é porque tem uma prova ilícita que eu contamino todo o processo. Se, por exemplo, essa prova ilícita foi obtida por meio de uma tortura ao acusado, se eu estava tendo outras linhas de investigação aqui, elas serão consideradas ilícitas. Eu não vou contaminar todo o processo por conta da ilicitude de uma prova que não veio da mesma árvore. Então, essa é a teoria da fonte independente. Já a teoria da descoberta inevitável, ela consta aqui do nosso parágrafo 2º. A descoberta inevitável. Ela deriva de um julgamento, no caso Nix vs. Williams, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que ela foi usada em um julgamento. Ela foi, então, utilizada aqui no nosso Código de Processo Penal. Considera-se também fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, obtive essa prova de forma ilícita. Então, teria aqui que eu tirar essa prova do processo. Só que eu já estava conseguindo obter essa prova por outro meio. Eu ia chegar lá. E esse ia chegar lá, ele tem que ser objetivamente demonstrable. Eu tenho que ter certeza que eu realmente ia chegar lá. E como que eu faço isso? Eu trago elementos objetivos. E aí, o exemplo do caso Nix vs. Williams, ele demonstra bastante como é que isso acontece para que vocês tenham uma ideia mais clara dessa ideia, né? Não fique tudo no caminho do abstrato. Nesse caso Nix vs. Williams, eles estavam buscando o corpo de uma vítima. Eles tinham um suspeito, eles apreenderam esse suspeito, e eles começaram a torturar esse suspeito para descobrir onde estava o corpo da vítima. De tanto torturar, o suspeito acabou falando, eles foram ao local e o corpo realmente estava lá. Só que, paralelamente a essa tortura, que é considerada ilícita, nós estávamos conduzindo aqui grupos de buscas na região onde supostamente estaria esse corpo. E dentro do raio de atuação desses grupos de busca, que já estava definido previamente a minha tortura, eu tinha esse mesmo lugar. Então, eu tinha um mapinha lá, ele estava mapeado. Cada grupo de busca ia procurar um lugar. E ele estava ali, então, dentre os locais em que seria objeto de busca por esses grupos de busca num futuro próximo. Então, não posso perder a minha prova se eu ia chegar a ela de forma ilícita, apenas porque houve a condução ilícita. Então, esse é o entendimento da descoberta inevitável. Se eu ia chegar a essa prova por outro meio ilícito, ela poderá ser mantida no processo. Então, é uma exceção à teoria. Esse sim é uma exceção à teoria dos frutos das árvores envenenadas. A gente tem outra teoria que vai tratar da prova ilícita, que não é necessariamente mais uma exceção ao frutos da árvore envenenada, que não está prevista no CPP, mas já foi admitida pela jurisprudência, que é a teoria da serendipidade. Serendipidade vem da ideia dos príncipes de serendipe, que saíram em uma busca por uma determinada coisa, eles saíram numa jornada para buscar uma coisa, e eles acabaram descobrindo outras coisas no caminho que eram muito mais ricas do que aquelas que ele realmente estava buscando. Então, a teoria da serendipidade nada mais é do que o encontro fortuito de provas. Eu estava buscando uma coisa, mas eu acabei encontrando outra. Então, eu vou colocar aqui, né, encontro fortuito de provas. O Supremo Tribunal Federal considerou compatível com o artigo 5º, inciso 12 e 56, o uso de prova obdida fortuitamente através de interceptação. Esse aqui é o ponto mais importante, tá? Licitamente conduzido, então a minha interceptação foi conduzida de forma lícita, ainda que o crime descoberto conexo ao que foi objeto da interceptação seja punido com detenção. Então, a gente sabe que a interceptação telefônica só pode ser usada para crimes punidos com reclusão. Mas se eu deferi a minha interceptação telefônica para um crime punido com reclusão e no meio do caminho, por acaso, não estava procurando, mas eu achei um crime punido com detenção, eu não vou perder essa prova. Eu posso aproveitá-la desde que a interceptação tenha sido autorizada de forma lícita. Segundo ponto, a prova medida mediante a interceptação telefônica, quando referente à infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presente nos requisitos legais e constitucionais. Uma outra forma de a gente ter a serendipidade também é no caso de mandados de busca e apreensão domiciliar. A busca tem como objetivo encontrar tal coisa relacionada a tal crime e acaba encontrando, por exemplo, um fato que não tem nada a ver com aquilo. Então, eu fui procurar um crime de homicídio e encontrei drogas. Eu posso apreender essas drogas se o meu mandado foi licitamente deferido e se eu observei os limites do meu mandado. Cadeia de custódia da prova é outro ponto importante, novo também, inserido pela lei 13.964. É importante que vocês deem uma lida no artigo 158A até o artigo 158F. Mas o que é a cadeia de custódia da prova? É um cuidado que eu vou ter com todas as etapas da prova para garantir que a prova que eu obtive, o vestígio que eu coletei lá no começo, ele é o mesmo que vai estar ali no momento, por exemplo, de uma perícia, de que ele não sofreu nenhum tipo de alteração de contaminação externa que venha prejudicar essa prova. A consequência da quebra da cadeia de custódia da prova é a mesma da ilicitude. A gente vai ter o desentranhamento dessa prova, ela vai ser afastada do processo. Então, sempre que eu tiver uma ilicitude numa prova, eu vou afastar aquela prova do processo. Considerar-se a cadeia da custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e o manuseio a partir de seu reconhecimento, ou seja, eu identifiquei que há um vestígio, até o descarte. Até o descarte ele tem que observar algumas regras. A gente vai ver isso no próximo bloco. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime, nos quais seria desequitada a existência de vestígio. O agente público que reconheceu o elemento fica responsável pela sua preservação e vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. O primeiro precedente diz respeito à gravação ambiental. Ele já foi cobrado, inclusive, em concurso público. Muita gente considera que qualquer gravação, quando não há o conhecimento de um dos interlocutores, ela é considerada legal. Mas não. É só a interceptação que tem que ter autorização. Já para gravação, ela permite, a jurisprudência costuma permitir a sua realização quando ela é gravada por uma das partes. E a ideia é bem simples. Se eu poderia depor sobre uma determinada conversa, nada impede que eu possa gravá-la e utilizá-la como prova. Olha só. É licitou a prova obtida mediante a gravação ambiental, mas se entende também, está a gravação telefônica. Por um dos interlocutores de conversa não protegida por sigilo legal. Se tem algum tipo de reserva de conversação ou se tem algum sigilo legal, como, por exemplo, a conversa entre o cliente e o advogado, a gente não pode gravar, mesmo que seja um dos interlocutores. Hipótese não acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas. Se qualquer dos interlocutores pode, em depoimento pessoal ou como testemunha, revelar o conteúdo da sua conversa, não há como reconhecer a ilicitude da prova decorrente da gravação ambiental. Vamos ver como é que isso foi cobrado em prova. Sebrásp, Defensoria Pública do Alagoas, em 2017. Em determinada ação penal, o Ministério Público ofereceu como prova a gravação feita por testemunha que tinha gravado um diálogo com o acusado. Ela mesma estava conversando com o acusado, na qual este admitia que havia pagado propina a um funcionário público para que ele expedisse o documento de interesse exclusivo e privado do acusado. Nessa situação hipotética, como providência processual, deve-se a proceder à acariação entre o testemunho e o acusado para que sejam esclarecidos os fatos ou circunstâncias relevantes? Não, a gente está trazendo aqui uma prova que não é um depoimento. Aí a gente pode proceder a outros meios de defesa, mas não a acariação. Não tem nenhuma divergência entre o que foi dito entre um e outro. Mas a divergência vai dizer em relação com a gravação. Vamos contestar a gravação. B. Considerar a gravação e as demais provas colhidas para condenar ou absorver o réu conforme decisão do juiz? Sim, pessoal, é lícita essa prova e eu posso considerar de acordo com o livro de convencimento motivado. C. Considerar contaminado todo o processo devido à ilicitude na colheita da prova com fundamento na teoria das árvores e dos frutos envenenados. Bom, se ela fosse ilícita, a gente poderia considerar ilícitos os que decorressem dela, mas não todo o processo. A gente já viu que a fonte independente ela é uma hipótese em que não há contaminação. D. Desconsiderar a prova devido ao fato de ela ser ilícita e arquivar o inquérito, a ação que deverá ser realizada pelo delegado após comunicação ao juiz e ao Ministério Público. Errado, né, pessoal? Mesmo que ela fosse ilícita, eu não arquivo o inquérito. Eu desentranho aquela prova, mas as outras provas elas podem ser utilizadas. Não há contaminação de toda a investigação. É. Anular a prova e retirar a gravação dos autos devido ao fato de ela ter sido feita sem a ciência e o consentimento do réu. Errado, né, pessoal? Não preciso avisar o réu que eu estou gravando essa ligação, até mesmo porque eu vou frustrar a prova que eu desejo obter. Se eu sou um dos interlocutores, eu posso sim fazer essa gravação sem que ela se torne ilícita. Outro ponto interessante aqui agora vai dizer a respeito da cadeia de custódia da prova. Olha só. É certo que todo material obtido por meio de interceptação telefônica deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente com a acusação e defesa, deve selecionar tudo o que interesse à prova. Descartando-se, atenção, mediante o procedimento previsto no artigo 9º, parágrafo único da Lei 9296, o que se mostrar impertinente ao objeto da interceptação. Lembra que a gente falou aqui que o descarte é uma das etapas da cadeia de custódia? Pois é, a gente tem que atender aos regramentos necessários para isso também. Pelo que constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela polícia judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se do juízo e das partes o exame da pertinência das provas colhidas. Precedente do STF. Decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados. Ordem conselhida de ofício para anular as provas produzidas nas interceptações telefônicas, determinando, olha só, o desentranhamento integral do material colhido, bem como a existência de prova ilícita por derivação dos termos do artigo 157, procedendo-se ao seu desentranhamento também. Então o que aconteceu aqui? A Polícia Federal fez uma investigação, essa operação negócio da China, ela fez uma investigação e nessa investigação ela fez uma interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica foi autorizada pela Justiça e ela foi conduzida de forma ilícita. O problema é, quando ela terminou essa interceptação telefônica, ela selecionou os trechos que interessavam para a acusação, descartou o resto e mandou para frente. Gente, houve uma clara quebra na cadeia de custódia, essa prova não está íntegra. Eu não sei, não tem continuidade entre os áudios. Não sei em que contexto essa conversa foi tomada. Eu tenho que assegurar à defesa a integralidade das provas que foram produzidas, para que ela possa verificar se há alguma contra-prova a ser feita. Então, se eu seleciono só aquilo que interessa à acusação, eu impeço que a defesa possa efetivamente se insurgir em relação àquela prova. Um exemplo, eu posso ter um réu que está confessando um homicídio num momento. Ele fala assim, realmente eu matei fulano. No instante seguinte, ele fala, mas eu matei fulano porque fulano tentou me matar. Ele veio para me dar uma facãozada e eu então tomei o facão dele e eu acabei desferindo um golpe que foi a causa da morte dele. Percebam que no momento seguinte ele traz a explodência de licitude, mas esse momento foi cortado pela polícia e só essa primeira parte foi encaminhada para o Ministério Público. Eu não tenho como fazer a contra-prova, eu não tenho como entender o contexto em que isso foi contado, portanto essa prova ela não tem fidedignidade, ela não está íntegra e ela então é considerada uma prova ilícita nos termos desse entendimento do STJ. Deve então ser toda a interceptação desentranhada dos autos. Eles fizeram um trabalho ótimo, autorizado, tinham provas, mas por não ter cuidado da cadeia de custódia essa prova foi toda inviabilizada. Esse entendimento ele é anterior à alteração da lei 3964, então a gente não tinha a previsão legal da cadeia de custódia, mas a jurisprudência já vinha então decidindo nesse sentido, inclusive para provas não só físicas, mas para provas também digitais. Outro precedente importante diz respeito ao nemo tendência do STJ. Eu tenho que proteger o acusado e eu não posso garantir, eu não posso permitir produção de provas que impliquem numa violação ao direito à não autoincriminação. Então nesse contexto eu não posso compelir o acusado a fornecer padrões gráficos do próprio punho para um exame pericial. Então eu tenho um bilhete, né? E eu quero saber se esse bilhete foi escrito pelo acusado. Não posso coagir ele a escrever lá do próprio punho outras padrões para comparação porque isso viola o princípio da minha internet estratégia. Eu posso sim buscar em locais públicos onde ele tenha, por exemplo, firma reconhecida, mas eu não posso compelir ele a fornecer essa prova, tá? Da mesma forma eu não posso compelir ele a fornecer padrões vocais para que eu possa identificar, por exemplo, se uma voz numa interceptação telefônica é ou não do acusado. Não posso fazer isso. Certo, pessoal? Outro ponto que é importante, né? Não se constata a ilegalidade no proceder policial que requereu à operadora de telefonia móvel responsável pela estação rádio base o registro dos telefones que utilizaram o serviço na localidade em dia e hora da prática do crime. Então, a autoridade policial, ela pode pedir a estação rádio base direto para a operadora telefônica. O que é estação rádio base, professora? Cada local, ele tem uma estação rádio base que atende. Então, quando eu estou na minha casa e eu vou fazer uma ligação para uma pessoa eu vou me conectar com a estação rádio base mais próxima daqui e ela vai fazer a ponte de ligação para que eu possa me conectar nessa ligação, nessa operadora telefônica. Então, cada vez que eu me movo, se eu então pego o carro e vou para o meu trabalho e lá no meu trabalho tem outra estação rádio base, é ela que vai ser acionada. Então, sempre quando você pega o seu telefone para fazer uma ligação você vai acionar uma estação rádio base que se encontra no local mais próximo de você, ok? Então, eu posso, pelo pedido de estação rádio base, identificar onde determinada pessoa esteve num momento próximo, se ela tiver efetuado alguma ligação utilizando-se daquele telefone. E isso é então fornecido pelas operadoras de telefonia. Isso pode servir, inclusive, de prova muito boa para fins de alguns processos penais, né? E aí, pessoal, quando eu peço a estação rádio base, eu posso pedir diretamente, não preciso da autorização judicial. Muita gente acha que todas que eram de cedilo necessariamente passam pela autoridade judicial. Então, isso tem sido cada vez mais afastado, inclusive, até mesmo em caso de cedilo fiscal, o SPF já está entendendo que ele pode ser compartilhado direto com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial. Então, a quebra de cedilo não é uma hipótese de reserva de jurisdição diferente da interceptação telefônica. Essa, sim, necessariamente precisa, tá? Outro ponto interessante aqui, infiltração de agentes. A turma, por votação unânime, concedeu parcialmente a ordem a fim de declarar a ilicitude e determinar o desentranhamento da infiltração policial realizada por Polano de Tal e seus depoimentos prestados em sede policial e em juízo nos termos do artigo 157, parágrafo 3º do CPP, sem prejuízo da aprovação de nova sentença baseada nas provas legalmente colhidas. A gente vai ver na aula que vai tratar sobre lei de organizações criminosas, mas a gente já fica sabendo que a infiltração de agentes, ela necessariamente precisa de autorização judicial. Se não tiver, a prova obtida nessa infiltração vai ser considerada ilícita, tá bom? A gente vai ver melhor isso lá na outra aula. Sebrásco e Defensoria Pública do Alagoas, 2017. Olha só como cobra a prova ilícita, né? Detido em uma blitz policial por trafegar com o farol apragado, o motorista, o motociclista Rafael foi submetido à revista, tendo sido encontrado com ele 10 porções de cocaína, que totalizaram 10 gramas. Rafael alegou que eram para consumo próprio. Enquanto o motorista explicava seu álibi para os policiais, uma pessoa indagou em uma mensagem de texto recebido no seu telefone celular que era a droga que ele havia se comprometido a entregar. Na ocasião, os policiais exigiram que Rafael entregasse o celular e com base no teor da mensagem, conduziram o motociclista preso em flagrante e apresentaram ao delegado que o indiciou por tráfico de droga. Nessa situação hipotética, considera-se a prova utilizada pelos policiais para prender Rafael. E aí, pessoal, pode invadir o celular, devassar o aparelho celular da pessoa sem autorização? Não pode. Eu tenho que ou ter o consentimento do proprietário, bem parecido com a ideia da busca domiciliar, ou ter autorização judicial. Porque quando eu tenho acesso ao celular da pessoa, eu tenho acesso às suas comunicações telefônicas, troca de mensagem SMS, troca de WhatsApp, tudo isso são comunicações telefônicas. Eu não posso ter acesso porque é a hipótese de reserva de jurisdição. Então, olha só, essa prova é A, legal? Não, a gente já viu que não. A gente já viu que o acesso depende ou do consentimento ou da autorização judicial. B, nula, já que essa prova implica desrespeito ao sigilo telefônico e por isso não pode ser usada para embasar sua condenação. Perfeito, vamos ver as próximas. C, lícita, já que não se trata de interceptação de conversa telefônica, mas sim de mensagem telefônica. Então, gente, mensagem telefônica também é conversa telefônica. D, passível de validação posterior pelo juiz diante dos indícios de soltoria ou participação em crime grave. Errado, não tem como validar uma prova ilícita em desse favor do acusado. E é de nulidade relativa que se aplica somente se provado para juízo ao réu. Prova ilícita é outro regime, tá, gente? Não é regime das nulidades. Prova ilícita, desenfrenhamento. Então, a resposta correta é a B. Atenção, tá, pessoal? Dados celulares e comunicações telefônicas são coisas diferentes. Os dados telefônicos dizem respeito aos dados de registro, dados que mostram se a pessoa teve uma conversa com a outra ou não. Então, são dados de registro telefônicos. Mas comunicações é toda a forma que eu tenho acesso ao teor do que foi conversado. Então, dados são dados objetivos e comunicações é o teor da conversa. Seja ela por meio de SMS, por meio de conversa de WhatsApp ou por meio mesmo, então, de conversa telefônica mesmo, que isso vai cada vez mais rara nos últimos tempos, né, pessoal? Pessoal, eu também não posso ter acesso ao WhatsApp Web do acusado, tá? O WhatsApp Web, ele foi considerado uma prova ilícita de forma absoluta pelo STJ por ausência de previsão legal, especialmente por uma prova que pode ser manipulada. Quando eu espelho o meu WhatsApp Web aqui, eu, agente policial, posso escrever, então eu posso interagir, eu não estou só olhando como um espectador para poder colher a prova, e eu posso apagar mensagens que foram também recebidas ou encaminhadas. Então, por ser uma prova que não gosta de fidedignidade, ela não foi reconhecida como válida pelo STJ, ainda que tenha autorização judicial. Último precedente importante aqui para a gente estudar é um precedente recentíssimo do STJ, da relatoria do ministro Schietti, né, adoro o ministro Schietti, vou botar até um coraçãozinho aqui, que diz respeito à possibilidade de ingresso na residência. E aí eles falam sobre os grandes abusos que vinham sendo perpetrados, sobre o manto do consentimento do morador, né, e o manto do flagrante. Então, o que o STJ entendeu? Ele entendeu que eu não posso entrar na residência a não ser que eu tenha flagrante, consentimento ou mandado. O flagrante, ele tem que ser identificado a priori, eu tenho que ter já elementos suficientes que demonstrem uma situação de flagrância para entrar. Mas esse flagrante, ele também só vai acontecer se eu não tiver tempo de buscar ali um mandado judicial. Ele tem que ter ali, então, uma urgência específica. E além disso, para que eu tenha o consentimento do morador, eu tenho que trazer provas de que realmente esse consentimento aconteceu. Não basta a mera palavra do policial. E para isso, o STJ está sendo um prazo de um ano para que as polícias de todos os estados se aparelhem para começar a filmar as suas ocorrências. Brilhante esse posicionamento. Uma pérola dentro da jurisprudência do STJ. Olha só. As circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões que justifiquem tal diligência. E a eventual prisão flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem desconfiar de mera desconfiança policial apoiada em mera atitude suspeita ou na fuga do indivíduo em direção a uma casa diante de uma ronda ostensiva. Comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. Outro ponto importante da decisão. A vulta de importância é que, além da documentação escrita da diligência policial, seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvida quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral e permitirá avaliar se houve efetivamente justa causa para o ingresso e, quando indicado, ter havido consentimento do morador se ele foi livremente prestado. A ideia aqui é que o acusado não é suicida. Se a única prova para a sua condenação está dentro da sua residência, não é razoável esperar que ele fosse franquear o acesso aos policiais. Então, tem que haver elementos demonstrando que houve, sim, o franqueamento de livre consentimento. Última questão aqui, Defensoria Pública de São Paulo, 2019. Tício foi preso, ó o Tício aí de novo aprontando, em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Policiais militares com o celular de Tício acessaram o aplicativo de troca de mensagens novamente, localizaram conversas com o Mévio, sempre juntos esses dois, sobre a movimentação do ponto de venda de drogas naquele dia. Pelo mesmo aplicativo, obtiveram informações sobre o endereço de Mévio, foram até sua residência e prenderam nenhum flagrante de delito por tráfico de entorpecentes. Prova ilícita, prova ilícita derivada. A utilização dessas conversas por aplicativo como prova em eventual processo é válida? Não, não é válida, né, gente? É ilícita. Não tem erro escusável dos policiais sobre a necessidade de obtenção da autorização judicial. Ele não pode se valer de um suposto desconhecimento da lei. Se nós não podemos, quem dirá o policial? B, é válida, já que Tício estava cometendo um crime de tráfico e para as buscas em aplicativo de comunicação valem as mesmas regras da busca domiciliar. Então, gente, não tem flagrante para acesso no celular, tá? Não tem nada disso. C, nula, já que não havia autorização judicial para que a polícia tivesse acesso às conversas. Perfeito, né, gente? Não tinha autorização judicial. D, válida, já que para a busca em aplicativo várias mesmas regras da busca pessoal, bastando com o dado suspeito. Nada a ver. E é nula, já que não houve o consentimento do Tício, sendo que nem autorização judicial poderia suprir. Errado também, tá? O consentimento do Tício pode, mas também autorização judicial. Com isso, encerramos o conteúdo de provas e depois vamos para a competência em razão da matéria da Justiça Federal. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti